A decisão da Copa Independente de Catruité Lembrando que a organização do campeonato da Sambique É o Eduardo Cabral com apoio do Brasil Catruité é Brasil, minha gente Brasil Vamos ver o ir nacional Na sequência dos eventos de Catruité e Flávio Pernadaga Vamos ver o ir nacional de Catruité Vamos ver o ir nacional de Catruité Bom dia aos ouvintes de Catruité e também da Climada Bom dia a Juarez, bom dia a todos os ouvintes E amigos que estão presentes Eu acho que o Flamengo está de parabéns e a Juventus está de parabéns A gente está no momento final aí, entendeu? Todas as duas equipes de parabéns E o Flamengo a gente vai tentar dar o melhor para ser campeão Vamos lá nos reportagens de Egalan Nosso amigo Getúlio Caminho Uma relação legal, profissional, cara Daqui a pouquinho o ir nacional Figueira Figueiredo, Figueiredo Vamos ver a foda aqui, ele vai dar braço Vamos ver o início de festa Vamos ver o que é isso, né? Então todo festa, todo mundo escuta Não tem problema nenhum, né? Vou mostrar uma coisa aqui Vamos ver o ir nacional Brasil A bola vai rolar, galera É o Juventus, Caturité É o Juventus, Caturité É da d'água Brasil Caturité Brasil, galera Esse moleque Traveço Que tem nome e tradição Perece nosso respeito É a força jovem da nação Detalhe Esse moleque Traveço Pode abaixar o somzinho um pouquinho O nosso amigo João de Pedra d'água Ele é torcedor Número 1 de Caturité Ele anda hoje Vai a pé pra Pedra d'água É, rapaz Eu sou calma, rapaz Eu também sou pro Maracujá O Daniel também tá por aí Abraçar o Gabriel Gabriel, hein? Abraçar também o Sérgio O Sérgio tá aqui do nosso lado Direto de Caxi d'água Essa é a música do momento, Jorice Olha só o que o Jorice Olha só o que o Jorice 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto